Música Policiais militares do batalhão de policiamento turístico realizaram a prisão de um homem por cássere privado e posse legal de quatro armas de fogo em um apartamento no bairro Jardim, zona sul da capital. A equipe do comando de batalhão foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo. No local, os militares foram informados pela solicitante que o pai dela havia efetuado um disparo contra seus amigos, que estavam no apartamento da família. Diante da ameaça, todos fugiram correndo, porém a mãe e o irmão da solicitante permaneceram na residência sob ameaça do pai, que estava em posse de várias armas de fogo. Os policiais conseguiram manter contato verbal com o filho do agressor e constataram que o suspeito havia entrado em um dos quartos. Nesse momento, os militares realizaram a incursão no apartamento e rapidamente conseguiram liberar os efêns sem ferimentos. De imediato, iniciou-se uma nova negociação, resultando na reedição do suspeito.